A paz do Senhor Jesus, meu povo, a paz do Senhor Jesus, olha nós aqui outra vez, no cantinho de oração da Toninha, com toda alegria em Cristo Jesus, amém? Oh, maravilha! Seja bem-vindo ao nosso canal, eu creio que se você clicou aqui, é porque Deus tem algo para você em especial, amém? Então fique à vontade, a casa é sua, aqui é tudo simples, mas cheio do poder de Deus e do amor de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, fique à vontade, puxe a cadeira, pegue sua Bíblia, viu? Chame o pessoal da sua casa e, olha, entre, vamos assistir o vídeo de hoje, amém? Glória a Deus! Ontem, eu postei um vídeo no qual eu tive uma experiência muito, 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 muito maravilhosa com Deus. Essa experiência eu tive no domingo de Natal, pela manhã, eu contei a história ali, relatei no vídeo, depois você vai lá e assiste esse vídeo, viu? Que fala assim, ó, Deus falou comigo na parada de ônibus, foi tremendo o que Deus fez, gente, foi tremendo. E até hoje eu estou impactada com o que Deus fez naquele dia de Natal, pra mim foi o presente mais lindo que recebi de Natal, foi, é, porque, gente, não foi pra qualquer um, não. Foi exatamente pra mim, porque o que aconteceu antes, entendeu? Era porque estava nos planos de Deus, Deus tinha plano maravilhoso ali na vida do Rafael, através de quem? Da minha vida, amém? Graças a Deus, isso foi maravilhoso pra mim. E hoje, é, eu vim aqui, é, falar um pouquinho do que eu estou sentindo, desde aquele dia, Deus tem falado comigo, poderosamente, através de tudo aquilo que ele fez, ali na vida do Rafael. E Deus me levou aqui, me trouxe aqui, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 6 até ao 8, onde eu pude meditar, O que aconteceria se eu não tivesse obedecido a voz do Espírito Santo e não tivesse falado o que ele mandou falar? Se eu tivesse continuado a ignorar aquela vida ali que tanto precisava ouvir Deus falar? O que que teria acontecido se eu tivesse me acovardado diante de Deus com essa missão? Porque a Bíblia nos ensina que Deus não tem prazer na morte do pecador, ele não tem prazer. Ele faz de tudo para salvar o pecador. E ele levanta pessoas para estar falando, para estar ali, ó, martelando, pra que o pecador, pra que a pessoa se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor. E nós não podemos nos acovardar de fazer o que Deus manda a gente fazer, nos ordena a fazer. E a ordem de Deus para todos nós é pregar o Evangelho. É dizer que Jesus salva. É dizer que Jesus, ele é a solução. É dizer que Jesus é vida e vida com abundância. E eu sei que isso tem mexido muito com o meu coração. Nós estamos começando aqui, mas no final nós vamos orar. Nós vamos orar, nós estamos começando com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 21. Amém? Abra sua Bíblia. Glória a Deus, eu tenho certeza que Deus tem algo pra você aqui no cantinho de oração da Toninha. Amém? E depois que você assistir esse vídeo, assista até o final. Depois que você assistir esse vídeo, olha, se foi relevante na sua vida, com certeza será relevante na vida de outras pessoas. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de deixar o seu like, porque o seu like vai ajudar essa mensagem a alcançar outras pessoas que estejam na mesma situação que você ou até pior. Amém? Depois você comente, deixa aí, conte uma experiência sua que você teve com Deus também. Deixa aí, pra nos edificar. Amém? E depois você compartilhe, em nome de Jesus. Compartilhe aí. Compartilhe nos seus grupos, grupos do zap. Compartilhe no seu facebook. Compartilhe no seu instagram. Vai compartilhando. Vamos semeando a semente, porque ela vai germinar, crescer e dar fruto em seu tempo determinado. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 6 a 8, que diz assim. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, ô glórias. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólitras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Glórias a Deus. Nesse versículo aqui, a palavra tímido, em muitas versões, está escrito covarde. E quanto aos covardes? Será que são aquelas pessoas medrosas que não gostam de entrar em brigas porque preferem ficar do lado sem meter a colher aonde não é chamado? Covarde aqui é aqueles que se acovardam de falar, de pregar o evangelho de Cristo. É aqueles que têm medo, é aqueles que têm vergonha. Ai, eu não vou não porque eu tenho vergonha. Ai, eu não vou não porque eu tenho medo daquela pessoa. Ela não vai me receber bem. E às vezes até por mágoa, porque guarda mágoa. Ai, eu não vou não. Se Deus quiser, Deus levanta outra pessoa e vai até lá e fala pra ele. Ele não quer saber nada de Deus, não quer saber nada de Jesus Cristo. Eu não vou não, já me cansei. Isso é papel de covarde. E Deus não se agrada desse tipo de pessoa. E a Bíblia diz que a gente precisa ser corajoso e irmos na força do Senhor e fazer aquilo que Ele nos manda, que é vencer os medianitas do nosso tempo. É vencer o inimigo mesmo das nossas almas. É vencer os demônios que lutam noite e dia pra levar almas para o inferno. E isso, ele coloca covardia no nosso coração pra que a gente não pregue a palavra de Deus. E a gente precisa, Paulo nos ensina que a gente precisa pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Doa o que doer, a gente precisa, Moisés, Moisés, Noé em nenhum momento ele se acovardou. E olha que ele vivia no meio de um povo violento. A Bíblia diz que a violência cheirava, chegava, né? Cheirava até Deus. Cheirava mal as narinas de Deus. A violência, o pecado daquele povo. Cheirava mal as narinas de Deus. Mas Moisés, Moisés, Moisés não, gente. Noé não se acovardou. O tempo todo, enquanto ele estava ali, construindo a arca, ele estava convidando o povo para entrar na arca. E assim também precisa ser conosco. E eu fico me imaginando o que teria acontecido de verdade se eu tivesse me acovardado diante da ordem de Deus. Comecei a pensar que muitas vezes a gente começa a reclamar. Ai, que eu estou atrasada. Ai, porque o ônibus vem. Ai, porque eu vou perder um dia de serviço. Ai, só que a Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma salva vale mais que meu emprego. Uma alma salva vale mais que um ônibus perdido. uma alma salva vale mais do que todas as joias preciosas deste mundo. porque ela valeu o sangue de Jesus. Eu tenho certeza que naquele dia os anjos do Senhor fizeram festa no céu porque eu tenho certeza que Deus fez algo profundo na vida do Rafael naquela manhã natalina para a glória de Deus. Eu me emociono, gente, porque foi grandioso o que Deus fez. Só quem vive é que pode sentir o quanto que foi glorioso. Eu aceitei a Jesus Cristo em 1980. 1980. 1980. Já tive muitas experiências com Deus de lá pra cá. Experiências inesquecíveis, mas igual essa experiência que passei, que tive no domingo, dia 25 de dezembro de 2022. Eu nunca tive. Nunca tive. Eu agradeço muito a Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele se encarrega de todo o serviço. Nós só temos o quê? Que falar. Emprestar a nossa boca, ceder a nossa boca para o Espírito Santo falar. Claro que você precisa ter conhecimento na palavra de Deus. Porque se você não tiver base bíblica, você não vai saber falar como é necessário falar. Mas se você tem base bíblica, se você é conhecedor da palavra, se você gosta, se você ama, ler a palavra de Deus, conhecer a Deus através da palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele jamais vai te deixar na mão na hora que você precisar. E você não precisa ter medo. Porque o Espírito Santo, ele se encarrega de te levar dentro dos versículos certos que aquela vida precisa ouvir. E foi o que aconteceu com a minha vida, não para a minha glória, não para a minha honra, não para chamar atenção. Não, eu não estou aqui inventando nada. Mas tudo para a glória e honra do Senhor Jesus, que é digno de tudo. Porque ele é dono das almas, ele é o nosso dono. Ele nos usa da forma que ele quiser, como ele quiser. É, ele nos usa. Assim como ele usa o pastor da igreja, ele usa as ovelhas também. Ele usa o pequenininho, ele usa quem menos você espera. Ele usa as crianças, ele usa os adolescentes, ele usa os jovens, os idosos. Basta nos colocarmos a disposição, basta buscarmos a ele em oração, para que ele possa nos orientar na palavra. E é isso que ele quer fazer com você também. Você é um jovem, você é uma jovem, você é um idoso, uma idosa. Você é uma irmã, simplesinha na igreja, mas que quando abre a boca para abençoar as pessoas, Deus confirma, então não retenha aquilo que Deus te der, não retenha. Não olhe para as críticas, o que as pessoas vão passar, porque Satanás, ele não quer que as vidas, as vidas, enxerguem a Cristo. Ele não quer que as vidas se rendam aos pés do Senhor. Ele não quer isso. Então ele coloca timidez, ele coloca medo, né? Ah, o que as pessoas vão pensar, o que sua família vai pensar? Muitas vezes, pessoas de dentro da nossa família mesmo, estão precisando ouvir algo da nossa parte. E a gente fica com medo de falar. Então a partir de hoje, em nome de Jesus, lança esse medo no abismo. O Senhor fica me colocando na minha mente assim, meu Deus, quantas pessoas à beira do abismo. Quantas pessoas à beira do abismo. Aí eu fico me lembrando de pessoas, né? Tentando se suicidar lá de cima, tentando se jogar. E aquele monte de curiosos. Quero ver se tem coragem de se jogar mesmo. Se joga, se joga, se joga. Vozes satânicas. Incentivando as pessoas, incentivando as pessoas a se jogarem no abismo, na morte, no inferno. Mas nós fomos capacitados. Foi pra isso que fomos batizados com o Espírito Santo e revestidos do poder de Deus. Se você busca revestimento no poder de Deus, continuamente você está capacitado para pregar o evangelho do Senhor. Aonde quer que ele mandar. Aonde quer que ele te levar. Até pro presidente da república, se for necessário. Deus te levar lá, ele garante. Ele garante. Porque foi ele que te levou. Amém? Glória a Deus. Ele garante. Na sua pequenez, na sua humildade, Deus te usará poderosamente. Então, jamais se acovarde de pregar o evangelho. Jamais se acovarde. Tem pessoas que falam assim, mas eu tenho dificuldade de decorar versículos. Eu não sei decorar versículos. A minha mente é fraca. Mas a mente do Senhor, ela se renova a cada dia. Amém? A Bíblia diz que a nossa mente se renova em Deus a cada dia. Pede ao Senhor para renovar a sua mente. Pede ao Senhor para te lembrar dos versículos mais difíceis. Quando você for ler a Bíblia, ore a Deus antes. Pedindo a Deus que coloque no seu coração a palavra de Deus. Que escreva no seu coração a palavra de Deus. Salmo 119 diz, né? Escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Oh, glória a Deus. E leia com atenção. Não leia a palavra de Deus como você estivesse lendo qualquer livro. Ela não é qualquer livro. Ela é a palavra de Deus. Enquanto você está lendo, Deus está falando contigo. Deus também está te moldando. Porque Deus vai fazendo a sua alma sugar a palavra. E Deus vai te moldando. E você vai passando a fazer a vontade dEle. Vai deixando coisas velhas para trás. Passando a ser uma nova criatura cada dia. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos potencial em Cristo Jesus para pregar o Evangelho. Amém? Então vamos tirar essas pessoas da beira do abismo. Vamos orar por elas. Eu me alegro em Deus. Meu Salvador. Eu sempre, quando eu vou orar, eu digo assim, Senhor. Eu quero ser sempre um canal de bênção na vida das pessoas. Eu quero ser velhosa pelas vidas que o Senhor ganhou na cruz. Quero tratar coisas é eu com amor. O amor de Cristo. O amor que só o Espírito Santo é que pode colocar em nosso coração. Eu sou muito falha diante de Deus. Muito falha. Mas eu creio que Deus está me moldando conforme Ele quer. A cada dia. Continuamente. E continuamente. Eu quero ser canal de bênção. Na vida de todos. Na vida da minha família. Na vida dos meus amigos. Dos meus colegas de trabalho. Na vida de quem eu não conheço. E a maior declaração de amor a Deus que nós podemos fazer é pregar o Evangelho. É pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É pregar que Ele é a porta e quem por Ele passar encontrará a passagem. É pregar que Ele é o único elo, é o único mediador entre os homens e Deus. É pregar que Jesus é a nossa salvação. É a nossa salvação. É o nosso salvador. Que ainda há lugar. É sair pelos valados, pelas cidades, pelos caminhos e forçá-los a entrar. Para participar do banquete que Deus preparou para nós. Mas muitas vezes damos desculpas para deixarmos de ir ao banquete que Deus preparou para nós. Ah, porque eu casei, ah, porque eu abri um grande negócio, ah, porque eu agora estou colhendo e não posso ir, ah, porque eu estou trabalhando, ah, porque eu tenho uma festa para ir. Vamos pregar, vamos tirar as pessoas da beira do abismo e trazer para Jesus, para a segurança em Cristo Jesus. Foi para isso que Deus nos deu, ó, uma boca. Aleluia! Vamos tocar trombeta, noite e dia. Que o reino de Deus já chegou. Aleluia! O reino de Deus já chegou. Amém! Eu não quero que esse vídeo fique muito grande, mas como é que é tudo movido pelo Espírito Santo, né? Meu querido, minha querida, vamos nos despertar. Assista o vídeo. Deus falou comigo na parada de ônibus. Aí você vai entender o que eu estou falando nesse vídeo aqui. Amém! E aproveite para conhecer os demais vídeos, viu? Se inscreva no nosso canal. Nos ajude a semear. Vamos deixar a covardia de lado. E nos ajude a pregar o evangelho de Cristo para a glória de Deus, para a salvação de almas. Vamos orar agora. Aleluia! Meu Senhor! Deus da nossa alma, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, o que falamos aqui é muito sério, Jesus. Porque muitas vezes temos nos acovardado e temos deixado de pregar o teu evangelho, de semear a tua palavra. Meu Deus querido, mas a partir de hoje, queremos mudar, queremos, meu Pai, tomar uma atitude corajosa diante da tua presença. E queremos nos libertar de toda a covardia, e pregar a tua palavra. A partir de hoje. Porque há tantas vidas, meu Deus, à beira do abismo. Milhões de vozes satânicas, meu Pai, que incentivam vidas a se lançarem no abismo. E nós, meu Deus, não podemos ficar quietos, de braços cruzados, calados, vendo com os nossos olhos almas e mais almas que o Senhor comprou na cruz do Calvário se perder, meu Pai. Se lançarem, se jogarem. não é isso que o Senhor quer. Por isso, meu Deus, a partir de hoje, estamos mudando de atitude. E todo medo, toda covardia seja jogada por terra agora. e que o Senhor nos use poderosamente para pregar a tua palavra. Porque o teu Espírito Santo é quem nos capacita e ele se responsabiliza, Senhor, por aquilo que faz e por aquilo que fala. Assim como o Senhor se responsabilizou por aquilo que falou com o Rafael naquela parada de ônibus e por aquilo que o Senhor fez na vida dele, Pai. porque se eu tivesse me acovardado ali e não tivesse, meu Deus, obedecido a voz do teu Espírito Santo, meu Senhor, o Rafael não estaria mais aqui em nosso meio. Te agradeço, meu Deus, por tudo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor me levou a dar ouvidos a ti, a te ouvir e a te obedecer. Muito obrigado, meu Pai. Que o Senhor continue fazendo da minha vida canal de bênção na vida de todas as pessoas, meu Pai. Ó, Jesus, o Senhor não faz acepção de pessoas. A tua salvação é para todos, todos aqueles que te receberem, todos aqueles que crerem no teu nome, todos aqueles que confessarem a ti como salvador. muito obrigado, Senhor. Porque até hoje eu estou impactada com o que o Senhor fez. Foi um presente de Natal, Senhor, inesquecível para toda a minha vida, para contar para os meus netos. ó, Jesus, que o Senhor possa impactar pessoas também, Pai, com experiências pessoais, meu Deus, contigo, te louvo, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória, Jesus, Deus maravilhoso, aleluia, aleluia, muito obrigado, gente. Precisei fazer este vídeo. precisei fazer. Quero dizer para vocês que quando eu cheguei, que ele me falou o nome dele, eu falei para ele assim, o meu nome é Antônia, meu nome é Antônia e Deus tem seus planos e o que aconteceu comigo hoje estava no plano de Deus e eu falei para ele, eu falei, eu fui sair da minha casa para vir trabalhar, pegar o ônibus para vir trabalhar e a chave não abriu o portão. Quando eu conseguiu abrir o portão, minha irmã conseguiu abrir o portão, eu já estava mais do que atrasada, mas eu fui. eu fui para a parada e lá estava o Rafael. Agora, se você quer saber o restante da história, vai lá no vídeo, vai lá no vídeo, Deus falou comigo na parada de ônibus, vai lá no vídeo, amém? E conheça o restante dos nossos vídeos também, viu? Conheça os restantes dos nossos vídeos, assista, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, mais e mais. E volte sempre, volte sempre ao cantinho de oração da Toninha, porque sempre temos aqui algo da parte de Deus para você. E lembre-se, quem te usa é o Espírito Santo. Então, todo medo, toda covardia, fora, em nome de Jesus, amém? a paz do Senhor, um abraço, feliz ano novo, que Deus te abençoe, que você tenha todos os dias de 2023 cheio da graça de Deus, amém? E que você ganhe vidas e mais vidas para o reino de Deus em 2023, não tenha medo, amém? Não tenha medo de pregar a palavra de Deus, pregue, pregue e pregue, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, fica com Deus, que Deus te abençoe, abençoe sua família com muita saúde, com graça e poder do Espírito Santo sobre a sua vida.